Aroba! E aí galera, beleza? Estou aqui hoje pra poder girar aqui com vocês no Happy Summer que chegou aí no jogo O famoso banner de LF garantido aí, e o que eu mais quero no banner já tá aqui já Goku e Bardock, porque vocês sabem muito bem que eu tô numa busca em deixar todos os Bardocks do Dragon Ball Legends 14 cerdos, então só falta o Godock e o Bardock Extreme que eu não tenho ele, o resto é tudo 14 Então vamos girar aqui, assim de 1000, vamos girar provavelmente o 5k, porque o banner do Omega não vou ficar girando muito, não tô com muita sorte E eu quero o meu Godock, e tem muito LF legal, aqui tem o Gokuzinho que eu não tenho, pegar outra cópia do Gohan Vermelho também vai ser legal Tem bastante coisinha que pode ser interessante pra mim, especialmente o Goku e Bardock, que é o que eu mais quero do banner Beleza, eu já espanquei um frio, já tô falando meio baixo, porque é de madrugada, que eu sou? Pro colorido, Super Saiyan Blue, isso sim é uma animação boa que a gente quer ver em banner, não é verdade? Isso sim que é uma animação boa, cara, que a gente quer ver no bannerzinho De girar aquele banner, pá, de aniversário, de festival, aquele bannerzinho assim, você fala, nossa, olha a animação, tá ligado? Se o skip sumir, vai ser provavelmente o Gokuzinho LF, lá do caminho do poder Dimensão não quebrou, possuímos, que não seja um LF ruim Ah tá, é, 10 personagens, salvo que era LF Ah, 10 Spark, entendi, mexe a Freezer, Freezer Revive O Karo Ken Android 8, é, outra cópia dele, peguei ele uma vez recentemente Gorrãzinho Karachau Ah, Kocu Dama 2, K do meu LF K do meu LF, banda Chegou a hora Ah, Blue Boys, mano, sério? Pô, não Blue Boys não, véi Os meus já é 5 estrelas vermelhas É bom que daí, quando ganha Zenkai, nossa Vai ficar um vídeo top, né, mas Ah, a vida fazer o que Bom, galera, é isso, eu vou juntar mais mil aí e fazer outra summa com vocês depois Mas tá aí, ó, Blue Boys, 5 estrelas vermelhas, quase 14 Você tá maluco? A vida fazer outra summa com você Música Transcrição e Legendas Pedro Negri